A Hyundai apresentou no salão do automóvel de Chicago, as novas versões híbridas do Sonata. O sedão médio, grande da fabricante sul-coreana, será ofertado nos Estados Unidos, nas configurações híbride e híbride plug-in a partir do primeiro trimestre deste ano no caso do primeiro modelo e a partir do segundo trimestre do caso da segunda variante. Ambos os modelos são equipados com um motor 2.0 litros de 4 cilindros de gasolina, que rende até 156 cv de potência e 19,4 kgfm de torque, combinado a outro elétrico de 52 cv no híbride e 70 cv no híbride plug-in e 20,9 kgfm de torque. Com um câmbio automático de 6 velocidades, o Hyundai Sonata Hybrid 2018 tem um motor elétrico alimentado por uma bateria de ion de lítio de 1,76 kW. Já o Sonata Hybrid Plug-in 2018 oferece uma bateria maior de 9,8 kW. E aí o que você achou? Deixe sua opinião nos comentários. E peço, que você deixe seu like, pois me incentiva a produzir mais vídeos. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder as novidades. Então é isso pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho